Oi galera, novamente aqui no canal Apesar do Recto, mas antes de começar a primeira inscrição deixa eu dizer uma coisa pra tu, meu canal de rap, se mesmo eu tenho um canal de rap de moça de anime lancei lá rap recentemente, então vai lá, dá uma conferida, se gostar se inscreve lá e ajuda a nós a bater a meta de dois caras, então zoom essa meta então, ei, só vai se inscreve, tá bom? primeira inscrição, ajuda a nós a bater a meta de dois caras vamos aqui para o canal do sessão 4, quem conquistou quem? Vedita ou Buma? cara, eu acho que o vídeo seria mais assim, mais interessante, né, o título como a Buma conquistou o Vedita, tá ligado? essa é a questão, mas vamos ver aqui, quem foi que conquistou quem, né eu acho que primeiro foi o Vedita, né, assim, a Buma se interessou primeiro pelo Vedita do que o Vedita por ela, tá entendendo? e a Buma com seu charme conquistou o rei, o príncipe, o rei, o príncipe Sayajin mas vamos ver aqui, já olá você, tudo bem? eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4 e um casal bem improvável, mas que deu muito certo em Dragon Ball foi o Vedita e a Buma mas como eles ficaram juntos, ou melhor foi o Vedita quem conquistou a Buma ou foi a Buma quem conquistou o Vedita nesse relacionamento? é o que você vai descobrir no vídeo de hoje deixa o seu like, se inscreve no canal e então, se liga aí antes, saca só essa dica imagina, você recebeu uma grande... não, peraí aí você me quebra, né enquanto eu acertei 100 mil moedas com as tarefas moedas são adicionadas à sua... faz o seguinte é quando o Trunks do futuro diz ao Goku que era filho do Vedita com a Buma fica vendo aí, dancinha no TikTok, não é verdade? é link na descrição galera, quando o Trunks do futuro diz ao Goku que era filho do Vedita com a Buma isso pegou todo mundo de surpresa principalmente, se tratando do Vedita um Saiyajin orgulhoso e que sempre adotou um estilo solitário mas, o que aconteceu nesse período de 3 anos... voltamos, voltamos... anos para o Vedita, não só se casar com a Buma, mas também fazer um filho nela bom, dá pra imaginar o que rolou ninguém é bobo aqui, não é verdade? a noite, tainha, vinho... o que era que aconteceu, hein? galera, a série não retrata muito bem como se deu o relacionamento dos dois principalmente o mangá já o anime, dá um pouco mais de ênfase quando o Vedita se machuca na câmara de gravidade mas, em ambos os casos, ainda não se sabe quem deu o pontapé inicial nesse relacionamento mas, tu sabia que o Goku, galera, contribuiu de... cara, eu acho que... pensando assim, né achismo, né eu acho que é a Buma que... que começou a dar em cima do Vedita tem muita cara da Buma, tá ligado? ela... como eu tô... acho que eu falei no começo ela... jogou o charme pra cima do Vedita e o Vedita caiu, né aquela parada... caiu no meu patinho já era ai o bagulho foi a vera haha ai o Vedita vai... joga fácil, né e foi forma indireta para que o Vedita e a Buma ficassem juntos pois é pra tu que não sabe o Vedita só fica na Terra por um ano até a chegada do Goku porque, galera, ele queria ver o quão forte tinha ficado o seu rival como Super Saiyajin lembrando que ele só vê o Goku transformado no anime no mangá e isso não acontece o que acontece existe até aqueles episódios fillers onde ele sai à procura do Saiyajin no espaço mas como ele não consegue encontrá-lo Vedita resolve esperar e foi por causa dessa espera de um ano depois mais três anos até a chegada dos androides que o Vedita criou laços um vínculo íntimo com a Buma mas como isso aconteceu? é o que você quer saber, na verdade? galera o anime nos passa a ideia que por causa dos cuidados da Buma após o Vedita se machucar ele acabou se apaixonando por ela mas o relacionamento dos dois é muito mais complexo do que isso e aconteceu da forma mais natural possível não foi igual o Goku com a Chichi que resolveram se casar basicamente em um torneio de artes marciais tudo bem que quando garotos eles tiveram um primeiro encontro mas nessa situação aqui Goku nem reconheceu a Chichi sem nenhuma intimidade galera eles já foram morar juntos no caso do Vedita com a Buma houve uma construção veja só na época em que o Vedita resolveu ficar na terra ele tinha por volta de 30 a 32 anos e se a gente analisar o estudo do desenvolvimento psicossocial uma pessoa nessa idade galera está no estágio do desenvolvimento adulto inicial estágio em que o indivíduo deve dominar a tarefa da intimidade nessa fase de desenvolvimento criar um vínculo íntimo e encontrar um parceiro é importante para uma vida saudável pois é é o que dizem os psicólogos caso o indivíduo não faça isso ele acaba se isolando quando o Trunks explica ao Goku como o Vedita e a Buma se relacionaram ele diz que seu pai ficava na maioria do tempo isolado solitário e isso indica a galera que foi a Buma que começou a dar atenção ao Vedita aí aí o que eu falei caiu no meu papim já era ah vou embora vai percebe que ele era um antissocial e por conta disso amoleceu o coração do Sayajin pois é o que rolou com o Vedita galera foi algo que a psicologia chama de efeito de mera exposição e o que é isso? sabe quando você faz algo repetidamente ou convive diariamente com uma pessoa isso de forma natural acaba se tornando familiar de tanto que você fica exposto todos os dias e o tempo que o Vedita passa com a Buma foi mais do que suficiente para ele mesmo sem perceber começa a deixar seus interesses do passado e passa a se familiarizar com aquela nova rotina é tipo o filme A Lagoa Azul os dois ficaram tanto tempo juntos que acabaram criando uma certa intimidade ao ponto de se relacionarem basicamente foi isso que aconteceu com o Vedita e a Buma galera outro fator que fez o Vedita se relacionar com a Buma galera foi por causa do jeito dela Buma foi a única terraquia que tratou o Vedita de forma normal sem medo além disso deu a ele teto comida roupa lavada e um chá de prequito por que não né? hahaha o Vedita literalmente galera foi tratado como um príncipe dos saiyajins enquanto o Goku ainda precisa trabalhar para levar dinheiro para casa o Vedita foi ficar logo com a mulher mais rica do mundo um verdadeiro gigolo conta aí e se você repara bem a Buma e o Vedita tem algo em comum eles são autênticos galera em nenhum momento o Vedita precisou mudar quem ele é para ser aceito pela Buma e nem a Buma precisou se adaptar aos caprichos do Vedita eles se dão muito bem mesmo com as diferenças e olha esse chá da Buma deixou o Vedita bem mansinho na verdade pois é bom pessoal é isso espero muito que você tenha gostado do vídeo e me conta aqui qual é o melhor casal de Dragon Ball na sua opinião eu gosto muito do Vedita e a Buma e você? inclusive tem um vídeo aqui no canal onde falo sobre todos os casais de Dragon Ball e dou minha opinião sobre eles o vídeo está bem legal então assiste aí beleza? e mais uma vez muito obrigado a você que ficou até aqui um grande abraço falou valeu e até o próximo vídeo fui! então tá aí galera né a Buma foi que ó como eu falei lá no vídeo durante o vídeo né que a Buma foi lá caiu no meu papim já era aí né o bagulho foi a Vera mesmo e a Buma foi e amoleceu o coração do príncipe né também com o chazinho que ela deu pra ele né é igual aquela música eu sei que eu te dei eu não sei essa música sinto muito ai mamãe é isso aí galera não esquece primeira inscrição meu canal de rap ela confere ajuda nós a bater a meta desse caixão zoom essa meta então ó só vai e confere lá tá bom valeu até o próximo react é isso